Olá! Começando o vídeo, eu vou pedir para vocês darem um joinha, porque é muito importante para mim. Hoje nós temos a Alcachofra. Alcachofra, com o seu nome científico de Sinara Escolimos, diz a lenda que Sinara era o nome de uma jovem que rejeitou Zeus, o deus Zeus, e o Zeus transformou ela em Alcachofra. Diz a lenda, né? Interessante a história. Ela tem origem europeia. Normalmente ela é conhecida como uma flor, né? Alcachofra-flor. E dizem que ela tem um aspecto parecido com uma flor. Também é grandemente utilizada na alta gastronomia. Aqueles pratos maravilhosos que eles fazem, fica delicioso. Os seus estudos científicos, quer dizer, os estudos científicos foram feitos pela Universidade Federal de São Paulo e também a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp-EPM. Para que que nós utilizamos o chá da Alcachofra? Que é a parte seca, né? Que eu chamo de hidratada. A gente utiliza ela para muitas coisas. A Alcachofra, famosa Alcachofra, ela vem com alguns galinhos, né? Por causa da parte dela que suporte e praticamente triturada, ela fica com esse aspecto. Então, essa é a Alcachofra. Uns dizem que ela é flor, outros dizem que ela é uma planta. Então, nós também temos ela seca, desidratada, para se fazer chá. Digestão de gorduras. Ela é muito indicada para essa parte e ela é também muito conhecida como emagrecedora. Sem falar da hepatoprotetora. Ela tem fitoquímicos hepatoprotetores relacionados ao fígado, certo? A parte de proteção, de auxílio, de circulação e também ajuda na preparação e distribuição da bilis, né? Ela tem um trabalho de que ela estimula a bilis. Bem interessante. Essa parte emagrecedora é uma grande verdade, porque muita gente indica o chá para fazer um tratamento emagrecedor e ela tem um efeito muito benéfico, porque ela também libera os líquidos do nosso organismo, aqueles líquidos que ficam acumulados e ela ajuda nessa parte da liberação. Ela tem um princípio ativo que eles batizaram como sinarina, por causa do nome científico sinara, né? Ficou ácido cafeico que ativa a vesícula, por isso que eu te falei, estimula a formação da bile e ajuda na nossa digestão. Então, você também pode utilizar esse chá naquele domingo que você comeu a grande feijoada, que você está entupido, congestionado e ela vai te auxiliar na grande digestão. Diminui o nosso colesterol. Ajuda nessa parte e trabalha também a diminuição do triglicerídeos no nosso sangue. Olha que bacana, se você tem triglicérides alto e colesterol também, você pode utilizar esse chá que ele vai te ajudar nessa propriedade. Estimula os rins, como eu digo, ele faz essa parte do líquido, né? Eliminar essa parte que fica presa também no nosso organismo, que deixa a gente com um aspecto de inchado, aquele organismo inchado, porque os líquidos ficam retidos. Ressaca alcoólica. Normalmente, as pessoas não sabem dessa propriedade que ela tem esse poder, assim como outros chás que eu já falei. E também ela vai complementar aquele meu primeiro vídeo que eu falo sobre as quatro, né? As quatro composições de chás, que são aqueles elementos que eu falei para a proteção do nosso fígado contra a febre amarela. Então, a ressaca ajuda também. Então, se você também enfiou o pé na jaca no final de semana, faz um chá de alcaxofra que a parte alcoólica vai ser eliminada pela aurina. Favorece o funcionamento do intestino. Combate a prisão de ventre e os gases. Então, elimina essa parte. Dá uma agilidade e melhorada nessa região, porque se você tem constipação, se você tem intestino preso, esta é a erva também para você utilizar. Diabetes. Traz um controle, porque ela faz o trabalho de ajuda com o pâncreas, junto com a eliminação dos açúcares relacionados ao nosso sangue, eliminando toda essa parte do nosso organismo. Então, ela ajuda no controle de diabetes. É claro, sempre consultar o médico para nós termos um acompanhamento junto, né? Acompanhamento médico e também as ervas em si. As vitaminas que ela apresenta e os minerais também. Nós temos muita vitamina A, muita vitamina C, dos complexos D e também cobre, cálcio, enxofre, iodo, ferro, fósforo, zinco e potássio. O zinco, ele é muito importante para a visão. Eu percebo que os médicos, quando a gente faz cirurgias oculares, eles indicam muito zinco em fórmulas, em propriedades para a recuperação do nosso organismo, porque a parte ocular é um lugar muito sensível, né? Para a recuperação, depois pós-cirúrgico, como inflamação, infecção dessa região. Então, o médico, ele indica muito o zinco como propriedade de recomposição celular. Então, ela tem bastante zinco, também é indicado para a reposição de zinco, além do sódio e do manganês. Então, para você ver que ela tem grandes propriedades e, além de ser uma planta, né? Que ele chama uma planta e essa planta, além de ter uma função doméstica, que é da alta gastronomia, ela também pode ser utilizada como chá. Bem legal, né? Porque ela tem grandes propriedades. Trata de perto a anemia. Você pode fazer um tratamento com ela e também alguma outra erva relacionada nesta parte, como tratamento de anemia. Combate o endurecimento das artérias, que com o tempo elas vão perdendo essa flexibilidade de circulação sanguínea, vão acumulando ateromas, que são aquelas gorduras localizadas entre a artéria, que acabam entupindo o canal. E aquela flexibilidade da artéria, a gente vai perdendo no decorrer do tempo. Então, o chá da alcaxofra ou comendo alcaxofra em si, ela ajuda nessa parte, né? Hipertensão, porque ela está relacionada ao coração, quando se mexe com a artéria, quando está próximo de a artéria, a gente trabalha com a circulação sanguínea e, então, nós temos a hipertensão. Ela baixa a temperatura, a pressão arterial. Então, se você tem pressão baixa, não é indicado utilizar o chá, porque a sua pressão vai cair mais. Então, pode ter sequelas aí. Propriedades laxativas, natural, como eu disse lá, além dela entrar nessa parte intestinal, ela traz a parte laxativa, ajudando no bolo fecal. E aí você fica com o intestino regulado. Elimina as toxinas também do nosso organismo, fazendo uma faxina no sangue e toda a propriedade. Também diurética, por isso que ela elimina, como eu disse, ajuda o tratamento e o trabalho dos rins, eliminando os líquidos. Então, traz a parte diurética junto com limpando e retirando as toxinas. Faz todo um trabalho de faxina no nosso organismo. Trata de hipertens hemorroidas. A debilidade cardíaca, também quem apresenta, como ela é circulatória, como eu disse, ela trata vários problemas relacionados a cardiológico, cardiológico e circulatório. Tratando de perto, ajudando a gente a combater esses males cardiológicos que normalmente com a idade a gente acaba apresentando. Reduz a pressão arterial, por isso que eu te falo que para quem tem pressão baixa não pode utilizar, porque você vai ter problemas de queda de pressão. Interessante, também a Alcaxofra, a Sinara Escolimos, ela foi feita um estudo de perto com as crianças no raquitismo, que é a falta de vitamina D no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, por isso que eu falei, além da vitamina A, C e B, complexo B, que é bem presente, você também tem a vitamina D, que traz esse trabalho. E vitamina D, a gente tem tanta falta, porque normalmente muitas pessoas não gostam de tomar mais sol, por causa de UVA, UVE, etc. e tal, porque vai comprometer a pele, câncer e tudo mais. Então, ela tem essa propriedade forte da vitamina D, que você pode utilizar também nesse aspecto para a reposição da vitamina D. Escorbuto, que é a carência de vitamina C caracterizada por hemorragias ou outras procedências, não necessariamente só por causa de hemorragias. Então, o escorbuto também é tratado de perto com cura e comprovado a eficácia para esse tratamento, por causa da eficácia da composição da vitamina C na Alcaxofra. Olha que bacana, as vitaminas que a gente mais precisa, que estão mais presentes, né? E que também a gente não encontra tanto nos alimentos do dia a dia, a gente encontra na Alcaxofra, que está ali presente nos ajudando. Como que eu faço a beleza do chá da Alcaxofra? Da Sinara, que desprezou Zeus e Zeus transformou ela na Alcaxofra? Que bom que ela foi transformada em Alcaxofra, pelo menos ela tem uma grande utilidade agora para nós. Eu utilizo para um litro de água, três colheres. Essa eu vou colocar bastante, porque na maioria das plantas a gente utiliza no máximo uma, uma e meia, duas colheres de sopa. A Sinara, nós vamos utilizar três colheres de sopa. Por quê? Porque ela não tem toxidade. A toxidade que foi encontrada nela é muito pouca. Muito pouca é aquela toxidade que faz parte de uma planta normal. Aquela que não tem risco nenhum para a saúde. Porque ela é utilizada na alta gastronomia. A gente se alimenta da Alcaxofra. É um prato que a gente serve como refeição. Interessante. Então, você pode utilizar três colheres de sopa para um litro de água. Aquela bela história. A água entra em ebulição, depois você desliga e você coloca dentro. Só que neste caso, a Sinara, a gente vai entrar em ebulição com a água, jogar as três colheres de sopa dentro e deixar ferver por cinco minutos. Cinco minutos. Depois de cinco minutos, você vai desligar, vai abafar e deixar amornar. Depois que tiver mono, você já pode utilizar. E são três xícaras ao dia, de manhã à tarde e à noite. Você pode, se quiser, utilizar meia hora antes da alimentação, que é justamente para preparar e ajudar na digestão. E também já começar a eliminar as gordurinhas. Que aí já, nesse meio tempo que você se alimenta, você já vai eliminando todo esse processo de gordura. Porque os estudos dizem e comprovam que a eficácia para emagrecimento é muito grande. É muito boa. E é uma grande verdade, pelo que eu tenho visto por aí. As pessoas que estão fazendo tratamento com ela, agradecem por essa ajuda. As compra-indicações. Como eu sempre digo, né? As grávidas lactantes estão sempre presentes. O problema de hiperacidez estomacal. Conveniente, porque você vai estimular mais ainda e vai te trazer problemas. Porque tem chás que estimulam certas situações e acabam dando mais problema do que já está. Obstrução de ducto biliar. Se você já tem um problema nessa parte biliar e você já tem uma obstrução de ducto por algum motivo, algum processo operatório ou inflamação, infecção daquela região, então é melhor evitar. Ela reduz o leite materno por causa da sinatopicina. Sinatopicina. Isso, sinatopicina. Na verdade, ela tem esse efeito de reduzir o leite materno. E também pode levar para a criança no leite materno as propriedades do chá. Então, é muito delicado. Por isso que uma lactante não é interessante utilizar. Agora, se você já não a lamenta mais, não há nenhum problema. Ou também, se você quer reter, não quer mais que o leite continue surgindo no seu organismo naturalmente, você pode usar esse chá que ele vai começar com o tempo a reduzir essa propriedade, a produção do leite. E a sinarase. A sinarase também está presente no fitoquímico, no fitoterápico, que também reduz o leite materno. Em excesso, ela não tem toxicidade, mas em excesso, ela pode trazer náuseas e vômitos. Acaba comprometendo, né? Para quem tem também problemas de vesícula, aquela região também não é interessante, porque ela vai trazer mais problemas ainda. Além do câncer hepático, se você apresentar, e falência do fígado. Ela é patoprotetora, mas se você já tem um comprometimento muito sério do seu fígado, aí fica pior ainda. Porque, na verdade, ao invés de melhorar, vai simplesmente piorar. Então, é muito interessante a gente fazer exames, exames de imagem. Ultrassom, por exemplo, é muito indicado para regiões, né? Ultrassom de abdômen total, ultrassom de abdômen de rins, vias urinárias, essa região. Então, você pode começar com o ultrassom, de cima a baixo, pede para o médico, né? Um pedido. Você faz todo esse processo. Se você ver que não tem nenhum comprometimento nessa região fígado, vesícula, você pode aproveitar e fazer esse trabalho de tratamento com a alcaxofra. Assinara, escolhimos. Como eu digo, sempre consulte um médico antes, puder fazer exames laboratoriais, né? Exames de sangue, fezes, urina, para saber como é que está o seu organismo. E também os exames de imagem, principalmente ultrassom. Ultrassom de abdômen total. Para você ter a certeza de que seu organismo está bem e não tem nenhum comprometimento. Que assim os chás funcionam melhor, natural. E acaba não agredindo membrana, celular, para prejudicar mais o problema que você já se encontra, de fígado e pâncreas, né? E daquela toda região. É isso. Se você gostou do vídeo, dê joinha, que é muito importante para mim. Se você não se inscreveu, se inscreva aí. É só clicar no inscrever esse vermelho. Vai aparecer um sininho. Você clica em cima do sininho de novo. Vão aparecer as aspas. Você já vai estar se inscrito no meu canal. E também vai estar sendo notificado pelos próximos que eu estarei soltando. Gratidão. Fique na paz. E até o próximo vídeo das ervas e seus benefícios para o nosso organismo. Até lá.